Bom dia galera, sapatão de sol aqui pra o YouTube, eu sou o Lisco, tô de solto limpa, queda limpa, vou saltar com o Caio, malutão né, vem pra queda limpa, vou ver o salto disso, a uns 4km de altura, tá maluco, tá doidão, e aí Caio, vamos nessa? Vamos, tá só esperando aí, dar um ok pra gente voar, hein? Tudo bom? Beleza! Ó, estamos quase aqui, já passou agora, quase na metade do caminho. Quase na metade, deu um álbum bacacete, velho! Vamos lá, 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 vamos lá. É, vai demorar um dia pra chegar lá embaixo, pior que eu sou borde, hein? Muito bem! É boleh, não vai, vai lá! É, vai demorar o nosso pai. É! É! Se inscreva no canal. 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 E aí E aí